A Jota vs Balota, a Jota começa, eu quero ver, eu quero ver, obrigado, vai Tem que esperar passar o álcool em gel, vou te falar, senão essa bactéria vai querer me infectar, então eu já vou pra lá, eu já vou me proteger, é um metro de distância de longe de você, demorou, matou feroz, pena que não vai ter distância, que faça você não escuta a minha voz, é com ela que eu te mato, raps e desacato, por isso hoje você vai pro chão, isso é um fato, não vou escutar sua voz, Balota perde até o nome, não é a distância que faz, o que faz, isso é o fone, eu coloco ele e não escuto sua voz, aliás, nem escuto, você está entre nós? Estou aqui meu parceiro, olha só como que eu faço, peço que tá ligeiro, você que já morreu mais cedo na mão do Balota, então acho que agora eu tô vendo gente morta, tá vendo gente morta? aqui eu não sou crítico, então parabéns, cê vai perder pro espírito, mano escuta o que eu vou te falar, cê fez errado e o espírito que veio pra cobrar, não vai cobrar porque tá te faltando disciplina, espírito, 5 anos cê nunca botou na rima, irmão, então acho que não vai ser agora, cê sabe que no vésper eu chego te apavora, eu não vi espírito na rima, pois nela você não foi crente, meu espírito tá em mim, sou espírito independente, igualzinho o Marecha, você já deu a brecha, você pode até tentar que de longe se acerta a flecha, uma coisa que eu não entendo, 5 anos, mesmo alombra, uma pá de MC que é Pique Marecha e Pique Jonga parceiro, eu te mostro em cima da instrumental, quando que esses caras vão pensar em ser original? A Jota atacou, Balota respondeu, semifinal, quem vai levar e vai pra final, chama papai, chama, A zero! A zero! Aê, o pai é a foda! A nossa vitora aí, velho! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo pro inferno, sou tão frio que queima, mano, isso que você devia saber, tipo gelo, não sou seco, mas sou seco com você! Aham, cê veio até ser seco, mano, olha só que a rima já vaza, fi! A diferença que o seco que eu faço com você é o corte, por isso que você passa! Eu faço, cê não entende porque guarda mágoa, eu sou Bruce Lee, então seja como água! Mano, você não tá em um recipiente, aliás, seu pensamento ele é feito por a gente! Aham, demorou rapá, mas acho que eu vou chegar aqui hoje e diferenciar, você vem de Bruce Lee como água, hip hop pra mim é essencial como o ar! É, como o ar, cê não entendeu, meu camarada? Hoje cê tomou a punch de uma polegada! Se você entendeu, essa aqui é minha parada, aqui é tipo karatê e você não manja nada! Aham, a punch de uma polegada, por isso que hoje eu te mostro na visão! Cê teria até mais chances se ao invés de polegada a gente decidisse em luta de dedão! Em luta de dedão, escuta o que eu vou te falar! Você com 15 anos queria ser do polegar, sendo que eles nem te davam atenção! E você ficava lá, pô, chama pro pitch aí, então! Não queria! Fechando! Carai, mano, polegar, mano! Pra 15 anos atrás não é mais, tio! Vamos ver, tio! Beleza! 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 Beleza, família! Balota atacou! A IJ respondeu! Votação no ar! Manda ver, galera! Vai que vai! Vai! Então, terceiro round da casa! Acertou! Bora que bora! Vixe! É um japonês que eu... A semelhança é igual, porque sua cabeça também parece um Chrysler! Você tá ligado? Aquele carro! Antigão! Nós já conhecemos o PT Cruz, deixando que você aqui na batalha a gente esquece! Aham! Demorou pra ser, mas você sabe que a rima é singela! De Chrysler eu vou pegar com o dinheiro da rima! E na rua, quando te ver, balota atropela! Ae! Se é que cê pega a visão! Por isso que hoje eu passo na função! Mano, já tô mostrando como é que você hoje é uma interrogação! Depois você sabe me atropelar! Eu tô em todas as quebradas com a minha bike! Sou ciclista! Já deu pra entender sua mentalidade! Oh! Store Batista! Cê tá ligado? Com a sua Ferrari! Lá na avenida! Então cê não compare! Sendo que você perdeu! Isso que é clássico! Vamos chamar só derrota! Cê tá ligado até de game Atari! Ei! Demorou parceiro! Mas cê sabe que em comparação não se destaca! É! Porque das antigas! Quem é que liga se atropelar barata? Se é que cê pega a visão! Por isso mano, na minha mão virou um boneco! Ei! Tô falando comparação de nível! Por isso você é um inseto! Cê quer? Atropelar barata? Sem maldade? Agora cê não entendeu esse trabalho! Só que eu sou a balata que fala palavrão! Caralho balota! Chato pra caralho! Vai se poder! Pega o repelente! Passa aí você! Sai de perto da gente! Mano, cê é ignorante! Aliás, fedendo desse jeito, o repelente é desodorante! Demorou! 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 É! 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 Lembrei do Joias Barata! Pelo visto cê é aquela barata que gosta de meter o louco! Infelizmente é batalha de rima! Você xingou muito, só que rimou pouco! Né mano? Entendeu? Chegou agora, te mostro que tenho estudo! Cê falar 40 palavrão em 4 versos não é ter conteúdo! Mano, sem conteúdo! Isso daí você já falou e já deu pra entender! Cê disse que eu rimei pouco! Mas a batalha é na Twitch! Quem vota não é você! Mano, cê não é jurado! Se põe no seu lugar! O seu papel é vim e rimar! Se nem isso você consegue fazer! Então é melhor chamar outro MC pra vim aqui pra lá! Com certeza, parceiro! O papel do Balota é o que chega na batalha e ganha! A galera vota de casa e o AJ só cola e apanha! Entendeu? Por isso que eu mostro, irmão! Passo até a visão por falar em apanhar! Nem sei o que cê tá fazendo aqui! Tomou um pau da Joaltão! Eita! 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 Eita, família! Semifinal pesadíssima! A AJ atacou! Balota respondeu, mano! Poucas ideias! A função é sua! Você que tá assistindo! Chega e clica aí no MC! Cê achou que mandou melhor nesse terceiro round, mano! É muito importante! Fechou? Balota finalista! Vamos pro AJ aí! Tchau!